1º de janeiro. E a Bíblia fala assim, debaixo do céu, seja aqui, seja lá do outro lado do mundo, Oceania, África, Europa, qualquer lugar, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Mas, interessante que a gente tem uns ditados populares que dizem coisas, e esses ditados populares, eles fazem bastante sucesso, por isso são chamados populares, mas eles dizem coisas que vão contrárias à palavra de Deus, e se são contrárias à palavra de Deus, nós podemos então dizer que são falsos profetas. Mas, você entende isso? Como é que eu reconheço um falso profeta? É aquele que não é verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus. E um dos ditados populares diz assim, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não fala isso, nem passa perto, de maneira nenhuma a Bíblia pode confirmar isso. Eu já citei, eu já falei que existe um só Deus e um só mediador. Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho. Olha só, todos os caminhos levam a Deus. É o ditado popular. A Bíblia diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho. Jesus não nos deu a segunda opção. Jesus, Jesus nunca disse assim, escolha o lugar onde você se sente melhor. A gente ouve muito isso, né? Ah, escolha um lugar onde você se sinta bem. Não. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Ele não dá a segunda opção. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não dá a segunda opção. Ele diz, eu sou a vida. Então, se você quer chegar na vida eterna, quando partir dessa vida, quer estar num lugar melhor, quer que aquela frase famosa, também muito popular, que diz assim, que Deus o tenha, quer que ela seja a verdade na sua vida, vai por Jesus. Tenta chegar a Deus por Jesus. Não tenta por outro caminho, não. Ele disse, eu sou a verdade. Eu já escutei também, Thalita, uma frase que diz assim, cada um tem a sua verdade. O que é verdade pra você pode não ser verdade pra mim. Só que eu tenho que deixar uma coisa clara. O objetivo da salvação, quando a gente busca a salvação, é ir morar na casa de Deus. É ir morar na glória com Jesus. E pra gente morar na glória com Jesus, pra gente entrar na casa de Deus, é a regra de Deus. A regra é a regra de Deus. Não adianta. Não adianta eu fazer as minhas regras de acordo com aquilo confortável, que é agradável pra mim, e depois tentar entrar na casa de Deus. Por exemplo, Márcia do Moisés, minha esposa. Você chega lá em casa pra visitar a gente, um dia de chuva, e a Márcia passou aquele esfregão lá na cozinha. O chão tá brilhando. Você vem com o pé sujo e lameado. Você vem molhado. Aí Márcia vai pedir pra você gentilmente, deixa esse sapato aí que eu vou te dar um chinelo aqui, seco. Aí você, com a sua regra, fala, não, meu sapato é o meu número, cabe em mim certinho. Seu chinelo pode ser um número diferente, é desconfortável pra mim. Só que, pra você entrar na casa da Márcia, a regra da Márcia, não interessa se te agrada. Você entende? Pra entrar na casa de Deus, pra morar lá na eternidade com Ele, você tem que seguir a regra dEle. Não adianta você fazer o que te agrada, o que é confortável pra você. Como é que você fala isso tudo, Moisés? Você tem embasamento bíblico pra isso? Tenho. Olha só, Jesus, quando Ele fala de pessoas que acreditam nele, muita gente diz, eu tenho muita fé em Deus. Jesus fala assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. vou repetir, Jesus disse, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, olha só, duas vezes, Senhor, esse cara é bem devoto, bem religioso, Senhor, Senhor, não fala só Senhor, não, não é todo o que me diz isso, que vai entrar no reino do céu. Não é todo o que me diz isso, que vai entrar na minha casa. Não é todo o que me diz isso, que vai morar comigo na eternidade. Então, quem é que vai, Jesus? Ele completa, somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, que está no céu. Olha só, que interessante, só vai entrar na casa de Jesus, no reino de Jesus, aquele que seguir a regra do Pai que está no céu. Quer entrar na casa de Deus? Tem que seguir a regra de Deus. E a regra de Deus não está necessariamente em uma religião. Está na palavra de Deus, na Bíblia. Até o que eu estou falando aqui, deve ser confirmado pela Bíblia. você não deve aceitar. Você não deve aceitar a minha palavra como verdadeira, porque você me acha um camarada legal, porque você me conhece. Pô, Moisés é um cara do bem. Está sempre pregando aí na rua em Guapimirim, então ele prega a verdade. Não. Você tem que olhar na palavra de Deus, na Bíblia. Se o que eu estiver falando confirma o que está na Bíblia, está beleza. Se não puder confirmar, não ouve não. Despreza, deleta tudo o que você ouviu da minha boca. Mas se for confirmado pela Bíblia, não ignora não. Não ignora não. Coloque em prática, porque só vai entrar na casa de Deus, no reino dos céus, aquele que fizer a vontade do dono da casa que está no céu. Amém? Compreenderam? Olha, a gente tem confirmado isso, repetido isso sempre. As igrejas estão com os cultos suspensos, vocês sabem disso. As igrejas estão fechadas, mas o céu continua aberto. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ela está estendida sobre nós, nos oferecendo perdão, nos oferecendo salvação. E se você quiser aceitar Jesus, não dá para dizer para você, procura uma igreja. Não vai dar para falar isso. Não tem igreja aberta. Então você vai fazer isso agora, no seu local de trabalho, na sua casa, na calçada da rua, dentro do seu veículo. E eu vou orar. E vou pedir a você que se você quer receber a Jesus, assumir esse compromisso com Cristo, você põe a mão no seu coração e fala com Ele junto com a gente. Vamos orar. Senhor Deus, nós bem dizemos o teu nome. Porque a tua graça, amor, bondade e misericórdia tem nos alcançado. Senhor, aqui estamos, uma sociedade toda pecadora, toda nascida em pecados e que se afastou da tua presença. constantemente nos afastamos de ti porque a tua palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. O Senhor não tolera pecado, por menor que pareça ser. Por isso o Senhor enviou o teu único filho Jesus. Derramou o seu sangue em nosso favor para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas o Senhor não vai perdoar a menos que nos arrependemos. eu te peço Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos Senhor, porque nós pecamos até sem querer, está na nossa natureza, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar, para nos purificar de toda a iniquidade. Senhor Deus, aqui estamos orando e se tem algum filho pródigo, alguma ovelha desgarrada orando, pedindo ao Senhor o perdão e a reconciliação, recebe de volta Senhor. A salvação vem do Senhor, por isso clamamos a Ti. Em nome de Jesus Senhor. Amém.